É pra melhor o processo que você está vivendo agora É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história Vai ser melhor quando você selecionar aquele que na prova é o fiel É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu E a glória E a glória É pra melhor o processo que você está vivendo agora É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história Vai ser melhor quando você selecionar aquele que na prova foi fiel É bem melhor ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu Aleluia! É pra melhor o mesmo que a prova e no final tem a surpresa Existe um banquete preparado para o que for aprovado e se errar É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história É pra melhor o processo que você está vivendo agora É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história Ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu É pra melhor o processo que você está vivendo agora É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história É pra melhor o dos girando e o faro a seguir sua história Ser anônimo na terra, mas ser conhecido lá no céu